Pessoal, na Mesopotâmia Antiga, o que comandava o mundo era idolatria e o politeísmo, especificamente alguém que comandava lá, Nimrod. Nimrod vem da palavra merid, que significa se rebelou. Se rebelou contra o Criador do Céu e da Terra, Hashem. Ele vivia, mais especificamente, em Yur Kasdim, onde hoje é o Iraque, a antiga Babilônia. Pessoal, olha que interessante. A Vrama, vindo patriarca, ele foi uma pessoa que agiu como um trator. O que é um trator? É aquele tipo de equipamento que ele passa por cima, como se fosse que ele estivesse arando a terra. Só que ele está destruindo tudo que tem ali na frente, deixando a terra retinha, juntando concreto, chão, deixando e criando um novo caminho e trilho, para que todo mundo possa agora aproveitar e se beneficiar desse novo caminho construído. Antes de Avrama vindo, Abraão não tinha ninguém como ele. Na geração dele, ele entendeu a grandeza de Hashem, desde o pequenininho aos três anos de idade. Ele começou a pensar, o sol rege o dia, a lua rege a noite, quem rege quem? Quem criou quem? Quem veio antes? A partir do momento que a gente tem o tempo, significa que uma coisa vem antes da outra. Agora, quando a gente tem espaço, significa que algo a princípio é maior do que o outro. E a unicidade? O tempo, o espaço e a unicidade foi pensado e refletido por Avrama vindo primeiro, patriarca. É interessante que o próprio pai dele era um grande idólatra, que no final da vida se arrependeu, diga-se de passagem, Terar. Terar, uma certa vez, estava para sair de casa, da loja, mais especificamente para viajar, justamente para servir uma idolatria. Chegou para o seu filhão, Abraão, e falou, olha, eu quero que você venda as idolatrias que eu fiz, está o preço em cada estátua, é só você vender, tá bom, filho? Abraão falou, beleza. Chegaram as pessoas, e cada pessoa que chegava para comprar uma idolatria, Abraão falou, vem cá, por que você está comprando essa estátua? A pessoa falou, ué, como assim? É uma idolatria, ela criou o mundo, ou criou o mar. E Abraão me dizia, você acredita mesmo nessa besteira? Uma estátua dessa que eu vi ela sendo construída ontem, ontem, como é que ela construiu o mar, que já tem tantos e tantos anos? E a pessoa respondia, mas todo mundo faz assim, é assim que eu aceito, é assim que é a tradição. E falava, besteira, 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 a pessoa desistia e ia embora. Vinha mais outra pessoa, olha essa estátua grande de quê? Ah, disso, tem ouro junto, madeira, mas olha o preço, você vai comprar uma coisa dessa que é idolatria, que é tudo besteira? Como assim besteira? Esse aqui criou a terra, esse aqui criou o céu. Como assim criando o céu? Meu querido, quer ideia em chão? Eu vi o meu pai construindo, o meu pai é uma pessoa que sabe muito bem trabalhar com todos os tipos de modelagem, com as mãos, com argila, com barro, com tudo isso. E eu vi ele trabalhando, ele construiu essa estátua. Como é que essa estátua construiu o mundo? Ou criou algo que você mesmo pode ver agora e quebrar? A pessoa ficava na confusão e ia embora. Ok, ninguém comprou nada. Então, Avram tinha que ter uma boa desculpa porque o pai ia voltar no dia seguinte. O que que Avram faz? Avram pega um machado, um martelo grande, quebra todas as estátuas, menos uma grandona que estava ali no meio. Essa grandona, ele pega o machado e as coisas que ele usou para quebrar e bota na mão da estátua e deixa ali a comida também que ofereciam para a idolatria, tudo para essa estátua. Ele joga ali. O pai volta, entra na loja e vê tudo quebrado. Fala, filho, o que está acontecendo aqui? Certeza esse Avram deve ter feito uma besteira e já sabia que Avram, ele não concordava muito com o pai. Avram falou, você não sabe a confusão que deu aqui. As estátuas começaram a brigar para discutir quem é mais forte, com quem que vai ficar as comidas, bebidas e frutas que o público trazia como oferenda de idolatria. Esse do meio aqui, que é um brincalhão, um fanfarrão, quebrou todas as estátuas e ficou com tudo sozinho. Brincadeira, né pai? O pai olha para ele e fala, você está de brincadeira? Ele não consegue nem se mexer, nem sair do lugar. Como é que ele quebrou as outras estátuas? Avram falou, pai, se eles não conseguem nem se mexer e você mesmo construir com as suas próprias mãos um negócio de madeira, ouro, seja o que for, como é que você reza para isso? Foi criada uma semente. Terah não se arrependeu daquele momento e chamou Nimrod, o rei da Mesopotâmia, Ur-Kasdim, chamado assim o fogo de Kasdim, onde hoje é o Iraque. Ele falou, ou você, Avram, se ajoelha, parece idolatria, ou morre. Como aconteceu, inclusive, infelizmente, cruzadas, inquisição, bora. Avram falou, não. Então, ele disseram, a gente vai jogar você numa fornalha, um fogaréu. Foi lá na cidade de Ur-Kasdim, jogou ele lá dentro, e o Midrash fala que até frutos os anjos traziam para ele. Ele não sentiu absolutamente nada. As pessoas que foram jogadas juntas, ou próprios idólatras que não faziam exatamente como o Nimrod queria, morreram. Avram simplesmente saiu, e esse foi um dos dez testes que ele passou para se tornar quem ele se tornou. Para receber aos 75 anos, aquela mensagem de Hashem, vai, ler, lerá, saia. Vá para dentro de você mesmo para a grande guerra, e saia para onde? Para a terra que eu vou te mostrar, que é Israel. Tem um professor, um grande estudioso israelense, judeu, um dos maiores intérpretes de arqueologia e escritas antigas da Mesopotâmia e Oriente Médio, que ele, inclusive, encontrou uma espécie de uma cidade, um pequeno vilarejo, para falar a verdade, no Iraque, onde seria a cidade Ur-Kasdim, aonde Avrama, Vino Abraão, andava. E ele descobriu, debaixo da terra, locais onde apareciam pessoas, que o esqueleto delas, a quantidade de coisa queimada demonstrava que as pessoas eram queimadas vivas, como uma tradição da época, exatamente como a Torá explica para a gente. Ok, não é surpresa que a ciência, arqueologia, ou o que for, descobre que a Torá, a verdade, é normal. Mas, olhem que maravilhoso a gente descobrir até o local por onde o primeiro patriarca andou. Pessoal, a gente tem que ser nesse mundo como Avrama, Vino. A gente tem que ser como o primeiro patriarca. A gente tem que saber que os nossos maiores desafios, os melhores, os que vão fazer a gente crescer espiritualmente, sempre ainda estão por vir. Avrama, Vino, na cidade de Haran, aos 75 anos, teve os seus grandes testes, que ele tinha passado já, né, por grandes testes, dos 10, depois ele passou mais ainda alguns, e a vida continuou. Então, isso vem mostrar para a gente que a gente sempre tem que estar preparado, com perseverança e contundência, pelo que a Shem quer da gente. Seja que a gente está feliz ou não está, seja que a gente está com bom humor ou não, simplesmente faça. Às vezes, a melhor coisa que você tem que fazer é desligar os pensamentos negativos, desligar até o cansaço mental e dizer simplesmente, eu vou agir. E essa ação vai reverberar toda uma vibração maravilhosa, a santidade que é do Shá, vai te trazer força de Hashem, para que você possa se levantar e ter sucesso, ter alegria em cima do que você faz. Vai Torá, que a gente abençoe muito vocês. Quem não é assinante, vai conhecer nossos cursos, toracomvocê.com, a partir de R$ 99,00 por mês, você tem acesso a todos os cursos de Torá que eu já gravei. E agora, nos próximos dias, vai entrar o Congresso Bnei Noar, que eu fiz em julho, todo gravado para você acompanhar. Seja você que não foi para o Congresso, ou você queira ver de novo, é só ser assinante, você não paga nada à parte e você terá acesso. Vai Torá, tudo de bom, e até a próxima.